Meu coração não aguenta, quero te encontrar Me diga por favor, se em você estou Moleca sem vergonha Quantos minutos só pra te beijar É forte o nosso amor, então vem por favor Viver o nosso amor que é lindo Vem me encontrar, preciso sentir seu calor Vem me amar, penetra em nosso amor Todo meu coração que está preso a você Vem me amar Sinto sempre em meu corpo, você me trocar Não posso viver assim, como você longe de mim Meu amor, sei que logo vou te encontrar É forte o nosso amor, então vem por favor Viver o nosso amor que é lindo Vem me encontrar, preciso sentir seu calor Vem me amar, penetra em nosso amor Todo meu coração que está preso a você Vem me amar E por uma hora de encontrar, me diz o que vou fazer Siga o calor do meu corpo e você vai me ver Vem me amar, penetra em nosso amor A explosão do forró romântico DJ A Mauri, DJ Paulo e DJ João Pedro Meu coração não aguenta, quer te encontrar Diga por favor, se em você estou Quantos minutos só pra te beijar É forte o nosso amor, então vem por favor É forte o nosso amor, então vem por favor Viver o nosso amor que é lindo Vem me amar, penetra em nosso amor Vem me amar, penetra em nosso amor Todo meu coração que está preso a você Vem me amar Homenageando as galeras do João Paulo II São Cristóvão, Messejana, São Bernardo, Santa Filomena Maria Tomásia, Parque Santa Maria E Palmeiras 1 e 2 Vem me amar, penetra em nosso amor 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 Vem me amar, penetra em nosso amor